Negros Cara Eu acho que seria errado né Seria errado Esse é o dia da consciência Todo mundo Ter a consciência Dos Problemas Que a raça negra enfrentou Na história da humanidade Consequentemente é um dia pra lembrar de preconceitos Tem que reconhecer o bug dele Porra Se for a gente jogou contra ele ontem Os da corda Ah Nossa Mas a gente também se apaga argentino Puta que para A de madrugada é o horário deles né Tá falando ai Mas antigamente não quer scout Hoje nem eu falo scout Mas antigamente era mata pombo Dropa uma mata pombo ai Lembra da scout 1.6 era mata pombo Eu falo mata pombo até hoje Fala Eu falo mesmo É Mata pombo Mata pombo Tô B velho Começou já? Vai começar Onde está sobrando? Tem que se ligar na calça, liga na calça. Faz dois arcoados e três via na pista. Faz um pra CT, um caixão e um treco. Tô caixão, velho. É recuado, velho. Vou dar aquela cara meio aqui, porque... Só recuado. Vou tripla, sei o que você tem. MF tem muitos. Meio, meio, meio. Não, não, não entrou, não entrou. Só correu, só correu. Só correu. Vou ficar NIP mesmo. Ah, vou dar NIP. Campanário, um. Meio na boca. 2,5 eu vi por aí. Campanário, não. Vai querer NIP, vai querer NIP. Nip, nip, nip vários Nip, 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 nip vários Nip, 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 nip Nip, nip, nip Nip, 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 cuidado É B mano Passou 3D, passou 3D 2 3D Não tem um, tem um aí Peguei 2 3D Peguei 2 3D Um bomb 3D Estai plantando agora Tô marcando sem saída Um tripa Um tripa e o 3D 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 Deu a volta Deu a volta Vou defuso até o fim F*** Ah, você tinha que ter ido 3D pra cima dele Que ia dar tempo Não dava tempo Dava, dava, eu comecei com a música O boneco falou É, tem que começar antes da música Ficou sem bala também andou Já falou, oh crap Fora que eu fiquei sem bala Eu comecei junto com a música Faz stack A Stack A Vou ficar no bomb Ih mano flipper Go, sai Vou usar Consegue Fiquei, fiquei Fiquei Fiquei, fiquei A Só recua velho, 5x Já fiquei Agora vem um para B velho Vem um para B Vem um para B Vem um para B Vem um para B Tem mais um tapete Tem mais um tapete aqui Vai ter campo, vai ter campo Oxi, morri da onde? Janela Janela e tapete então São dois Tem um B aqui Tem um B Só tinha um Só tinha um Tem uma banana ainda Ó, fez HF Nip Vai lá, vai lá, vai lá Dois Um foi pra base Um foi pra base, mais um São dois bases Passou os dois Sim, mas tem que ajudar Não comeu B não Os dois, os dois Um bombe Dois bombe Os dois ficaram dentro do bombe, se pá, um foi Xuxa Por não ter escondido Um plantou, outro foi Xuxa Por que escondido dentro do bombe Xuxa voltou Desceu dozinho Os dois bombe, né? Não, um cimentério Um cimentério Bombe útil Deve ter marotado a smoke Marotou a smoke Ae! Matou lá Deu tempo? Deu Sobra Cinco segundos por aí Então Então irmão Voltar Ajuda opções Configurações de áudio Ai tu vem aqui E deixa o volume da música principal Deixa um volume E aqui o aviso de 10 segundos Eu vou até aumentar um pouquinho Faz HB aqui dois velho Dois HB Proide É só fazer HB e voltar velho Não tenta comer, tá ligado? Essa merda aí O outro é uma bala só Vai ficar do longo da vez Não cruza Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Campa Campa Ou não Tem a cá Tem a cá Tem a cá Desculpa Tem a cá Tem a cá Tem a cá deles É a nossa A cá deles é nosso É deles Recurra Fica aqui no degrau da B ou por aí? Ah não, esquece, esquece, tá entrando. Tem pra B, tem pra B, vários B. Marca meio, vem meio, marca meio, marca meio que eles no meu cara errada e tem a minha smoke. Vai entrar B, vai entrando. Sai, sai. Me ajuda, me ajuda, vai me comer, vai me comer. Banguei, banguei. Tá cego, senhor Z4. Mais um. Voltou calma. Caraca, ficou todo mundo cego com a minha volta. Nossa, o macaque, todo mundo. Rapaz, o frag e a cara ali atrás, dando sopa. Quando tu olha pra cara de cinco maluco, tudo com a mão na cara, velho, tu não sabe como matar. É, não, isso acontece. Aí você, aí você acha que você tá dando aquele spray assim que vai pegar todo mundo ao mesmo tempo e não pega ninguém. Tá atirando no meio de todo mundo. É, você tá atirando no meio de todo mundo assim achando que vai matar todo mundo. Mas você atirando, tem uma conversão a pessoa. Lville não tem abirra. Se pare, não tem abirra eva-ajuda, vem, tá por aí. Não, não tem abirra. Eu vou ficar escondido aqui, ta assado Qualquer coisa se tu recua, olha onde eu to Qualquer coisa se tu recua Eu tenho GPS Devolvendo, to devolvendo tudo Qualquer coisa se você recua Devolvi tudo, não vai entrar Tapete tem um aqui Tem um tapete E eu vou entrar agora Meio Meio Pega do bomb Tapete, cuidado Xuxa Mais um, mais um Um tapete ou um Xuxa Ai Xuxa, ta Xuxa Voltando pro bomb C4 é nossa C4 é nossa Só tirar a cara Melhor Nip C4 ta no tapete ai, ta vendo né GDW To, to É só ficar dentro do bomb O GDW, que o prod ta nip Ta ligado, então Onde ele vinda ai, você vai saber Boa Tapete, pega a cara GDW C4 Boa Boa Bela round tio Faz H Aqui, se liga só Crava a mira meio aqui pro Sim, sim Sim, sim Faz HE pro meio daqui Eu não vou abrir pra caverna, eu vou virar só ali no rato Vamos fazer a ver, vamos fazer a ver Crava a mira no cantinho Não vai acertar em mim Nada Nada, caverna Tem caverna Tem caverna Tem caverna É, eu tirei a mira na hora 3MF 3MF 71 caverna Voltou lá Eu vou colocar caverna Porque eu matei também Tem anos 71 Caralho Tu, tu palaço, tu palaço Boa Tem um morto, tem velho Tem um morto, tem um bom branco Focada o tapete, vai cair o Spy Tem um morto Tem um morto É o melhor xuxa aqui de sala E tapete, tapete Tapete é meu Boa C4 meio, C4 meio último Tá, tem tapete Apareceu aqui Consegui me cegar velho E ele me montou Volta lá Vamos mirar a campo, tapete Meio Beleza Olha o tempo 15 Tapete Tapete Boa Boa Cadê? É, eu não tenho armeia qualquer Ó, valeu Tomei o chão aqui ó Tomei o chão aqui ó Mas eu vejo Fazer o chão aqui, G1 Boa C4 cox Ah, eu tenho aqui Deploying flashbine Não, é, der? Decker Isso Segura a banca aí Incensurio Flocuei Flocuei Boa Tomex Tomex Deploying flashbine Tem carro, no chão aqui Tem carro, vai ver Eu vou ver o smoke Eu vou ficar chato Cuidado sem smoke aí se ele come Não, então nem ela Voltaram, é tipo mesmo Vem cá, vou bombar mais aí, cuidado Entrou meio JATSPA, não Bocaram o CT Entrou aqui Cruza comigo, cruza comigo Ah, ele comeu a smoke base Porra bicho Isso ele Acho que posso chegar no global sem time Não é meme Ah McLeod Não exatamente sem time, mas tem que jogar com a mesma galera Pelo menos a mesma noite Jogar com coincidos Nossa, também da caixão Vai mirar você do caixão Não, ele mirou pro... deixa a queda Galera que tá com a mesma patente que você O que é? O que é? O que é? Eu dropo uma Não, minha é essa Vale, vale, eu dropo uma Eu dropo uma, quem quer Eu tenho Dropo a proge que tá sem grana Mas sem grana Mano, então Você tem pra comprar? Comprei Eu tenho... Entra aqui, tu quer eu sair? Não, não, ump não Eu tô numa campanha contra ump Campanha contra ump, vadiga O que é? Hashtag vadiga Tá de cara aí, Deusinho? Quem aqui? Tem smoke, smoke e flash Se smoke é o... Sai do nipping, hein Sai do nipping, velho Eu vim na B Vou guardar meu smoke quando eles começarem a entrar Tá, eu vou ficar olhando Vai você, vai você Tô de eagle, tô de eagle Vou dar a cara e vou voltar Tô de eagle Tô de eagle Tem hit Tem dois aqui Tem dois Vai entrar aqui, eu acho Tira a cara, tira a cara roxo Já vou por cima pro cachorro Não, tem smoke, tem smoke Tem smoke Vou smokear e cê stop, filho Pode ser, pode ser Tem um na esquerda Tem um na esquerda Tem um na esquerda Cuidado do nipping Ficou só um aqui, um coach atirando Tô voltando Vai ser A, vai ser A Veio um nipping Tinha mais um meio Vai ser A, vai ser A Peguei o B Pode ter nipping Come, come, come Pode ter passado o arco Tem mais um aqui Tem um alto Vou pegar a piscina, pera Ah, C4 aqui Vocês viram C4B Mano, esse cara vai e volta, velho Pelo amor Boa Um na direita ou na esquerda? Da B Entrando, entrando Ah, eles voltaram agora Não dá tempo mais Só entrar na cara Não dá mais tempo Boa, boa Valeu, valeu Mata agora, mata, 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 mata Tô sem grana, boa Dropa aí, dropa aí, dropa aí Ah, eu dropei um Eu tenho um, eu tenho um aqui Toma isso aqui Alguém dropa? Tem um macaque chão Vou pegar Faz a gaia, meio Dom Tô sem Não faço contigo, vai Vai um B, vai um B lá com ele Vai lá com ele Eu vou rushar, tá? Tá com ele, sabe? Sai de que, prod? Tá, é Tô segurando o meu MF, MF Não sei se que eu tô a vez maca Tá a ver, né, pia? Aí, MF, MF Vai com o MF Vai com o MF Vai com o MF Tá aí no MF ainda Na boca do MF Aí, Dom Vai, né? Não, não Não, não Não cabe nem CD Rato, rato, rato Acho que é só que eu te atrapalho pra pagar ali Boa! Rato, último rato Nice to me Caralho, quase que eu te mato, cê Ah, cara E já que se burnar Ah, cara, meu Deixe o boneco, cara Valeu, irmão Pô, foi Foi legal, velho Porque os times valorizaram a final E o Lipe ganhou, cara 2 Prides Ele cria o pôtreo, caindo a pôtreo. Nessa cabeça. Homem-homem-homem. Baixando-se. Criado-se. Comeu-comeu o pôtreo. Compra a pôtreo. Ivo a pôtreo. Ivo-se. Ivo-se. Ct, ct. 3d, 3d, 3d. 10 de Life. C4 ficou pra cair. Deve me igual ele. Ivo-se. Ivo-se. No. Tá de baixo Tá de baixo Deixa o save defusar Por causa do negócio do Nossa olha Lola Acho que vou puxar uma alta Eu dropo uma Eu dropo uma Tu faz o que ele foi lá? Oi tu não? Faz o round mesmo assim a estrelinha Fiz do lado Deixa, deixa Fazer as estrelinhas agora Eu vou fazer Faz a HE também Grenade out Coloca uma grenade Boa Agora o meu outro vai a arvore Se eles quiserem voltar tem smoke aí já Veja da velha Eu pedi o outro pé Pode chamar nem smoke velho Dá uma mirada, não tem nada Vou avançar hein Cara, eles smokearam o meio Eles smokearam o meio Cadê um MF? Dois MF, dois MF mais dois MF Um menos 66 Boa Mais um M Chorou parou Tá na esquerda Tá na esquerda né MF Acho que o nego tá telando Sei lá Tá hardando mesmo Deploying flashbind Tapete, tapete na boca Entrou, entrou Tapete O cara tá me chamando de cheater Não Se reportado por ser retardado Ah, não entendi Pega pior Caraca, que que é pior velho Nossa, já dá BJ Eu vou, eu vou Caralho Eu vou ver mesmo O cara falou que eu pareço o Fear velho Então eu vou me inspirar aqui Só segura o pacote do caixão Agora eu falo irmão Não O Lulotou bomba curta, tá prank Meu Deus Tem aqui, já dá Nooooooo Agora ele chateu Agora ele chateu Banana 1 Nossa, o cara matou o outro O cara Quase foi ver um Olé ali, Prod Eu fui abrir pra direita E achei que ele tinha passado os carros Tavam aquela porra daquela madeira Ah, ele veio Fez que foi e voltou Agora é a minha vez Tá pra aqui Beleza Ah, a minha me acertou velho Dois cavernas Dois cavernas Dois cavernas Pode dar, já dá Cuidado, campanário Volta, volta, já veio pra lá Campanário comeu bem Nice, sir Pode ter tapete ou... Não, pode entrar meio Capete eu não sei Capete é meu Beleza Entrou, entrou, entrou meio Caiu Nip, nip, nip Não passou ainda Ta aqui ainda, no meio Peguei o nip Dois meio, mais um Banguei, banguei Cuidado Ta lá na boca Ué Ué Tapete Agora foi engraçado Ué Ué Acho que voltou, hein Tapete é meu Voltou lá pro meio Lá, hein Cuidado Meio TR Recorda Deve ta no apartamento Posso ta enganado, meu Acho que ele ta base Vai guardar, velho Acontei ele batendo a faca Apartamento, acho que ele vai guardar, velho Acho que ele ta base aqui, vou ver Se quiser avançar meio, eu cravo lá, velho Se quiser avançar meio, eu cravo lá, velho Coe 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 Ta solo pro hoje Vai ter caverna Vai ter caverna Fiz Por que eu parei com a USP? Também Por que essa abdora eu upi Janela Está indo lá . 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 contra estrelinha e vitória essas paradas, tá ligado? Não, sim, sim. Aí o defuso tu pega, senão eu vou pegar a sua outra, tá ligado? É, eu mesmo subi só defusando, sabe? Foi mal, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou correndo, não vou falar mais. Parece que é meio cravo pra mim, sabe? É, preciso lembrar disso, eu tô comprando a defusa, pô. Parece que é meio cravo, mano. E o pior é que toda vez que passei kit mesmo. Não, eu tenho comprado bastante. MF, sim. Tem BF. Tem caos. Tá, tem BF comigo. Tinha um MF recuado, eu acho que tinha dois MF. Ah, quis dar uma de Fallen. Fallen que faz desentrega, né? A gente vai ter pensado, aprendi agora com o verdadeiro. Aí o cara aprende como errar com o verdadeiro também, tá ligado? Ah, que vacilo. Tapete, tapete, tapete. Tapete, tapete. Os dois? Isso aí tu aprendeu com o taco, puta bomba. Ah, tem um meio, dois meios. Voltaram. Voltou casa, voltou casa. 2. E aí, meio aí. O que é isso, menino Guardião? Olha isso. Avançando de alto mesmo. O que é isso, viu? Tapete, tapete, tapete. pegou o bomb, pegou o bomb troca por uma K ai que ta sem convida pra fazer esse... x1 sabe? vou pangar bomb essa tu pode defusar com o médico essa que o publico viu sabe? é não, se tem galera a jogar assim não zoei, não zoei hahaha hahaha que que foi isso? nossa merecido né ta de AWP eu acho que foi longe do global faltou a modéstia tem que acabar o tempo eu não ia matar ele a verdade é muito forte o Raven inflou tanto que explodiu o cara já me ajudou me smokei ah não nossa nego veio no anti-tactica pra punir meu avanço mas porra se eu tivesse do outro lado do anti-tactica pra esse meu avanço eu já teria morrido nossa C4 é nossa C4 é nossa boa C4 é nossa x1 agora esse cara sempre ta tapete mas não sei é o que entrou B ah tá eu não quero tirar a mira não não porra não porra não porra eu vou te tirar no outro time eu vou te tirar no outro time vamos meu amigo ok e ai flipper nossa valeu irmão mano preciso dar uma atualizada muito sério muito sério 2 bases não base e 3d base e 3d vamos que round rápida que foi isso que foi isso que foi isso o pesadão hoje ta hard irmão tem uns brothers na fila ta cego passou o campanário do lado de janela rápido ta cego ta cego vamos agarrar xuxa ta cego ta cego mf2 mf2 estão com a c4 os 3 estão lá os 3 estão lá os 3 estão lá com a c4 culpa minha os 3 estão lá com a c4 só pit ah não creio que eu perdi isso vai pro caminho de rápido vai pro caminho de rápido caberno caberno nossa tinha o cara na mira e vacilei tirou quantos dele dom? mano eu tirei acho que o sniper cê liga cê liga ai o sniper vai o flipper a gente vai até a hora que a gente perder essa lab vai até a hora que a gente perder essa lab vai até a hora que a gente perder na brecha nip bot bot da base talvez tapete 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 meio 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 costa meio meio menos 50 e subiu o campo eu acho canipe ah não subiu o campo vou matar a tragédia e o ferro que eu prefiro ir na galinha essa galinha tá super ativa hein mano não sei não ela foi e voltou porra galinha nossa tá vindo com essas porras tem efeito no round mano historicamente esse cara esse cara não imortals né tem as pontinhas aquela galinha que salvou o cara que tava na areia e aí eu falei vou ruxar B aqui velho só vem vai dois aqui dois aqui mais um mais um pega vai 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 só ruxa velho só ruxa crava base de álcool tudo base tudo base passou um 3D passou um 3D um da direita e um 3D carrega cada um tá foda e lá vai e lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Poxa Faz a crava meio de AWP aí, se ele abrir, tá ligado? Cuidado do AWP aí, velho Tem meio aqui Pegou o bot, hein O que é isso? Ai, oh my god Tem um ali, tem um ali, tem um ali, flechei, tem um ali, tem um ali Peguei o AWP ali Peguei o AWP ali Bora Vou botar 10 paus Biblioteca Biblioteca, velho, acho Peguei Se foi o AWP que deu o tiro, foi ele Biblioteca Oh, não foi mal, gente Fui pegar esse AWP Chegou abrindo o pressfire, maluco Pega aí Aí, não vai, não vai meio agora, velho Vou dominar B, vem B Só um AWP Só um AWP e fica a caverna, cravado, cravado o carro Eu vou tomar É, vou chegar primeiro É, vou chegar primeiro Ah, já Bora ir pro Zaga, pra brincar a chance da caloção Ele é Tem que ter que jogar Eu vou jogar Mele Espere Vou jogar Esse aqui Aham Ele é Ele é Espere Ele é Espere Sentir Espere ắng Tira a cara! 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 Nossa, eu ia te matar de novo, G.W. Meu Deus! Banana! 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 Ae! Agora é global, porra! Não é possível, velho! Ainda não vai ser. É que assim, depende do outro time, entendeu? Mas, porra...